Acontecerá em São Lourenço do Oeste, nos dias 8, 9 e 10, um evento bem bacana. O Renan está aqui do meu lado e vai contar pra gente, Renan, que evento é esse que a comunidade vai poder participar. Então teremos a nossa sétima edição do Festival do Rock, o São Lourenço Rock Festival, que acontece nesse ano, num formato muito semelhante à que ele aconteceu há dois anos atrás. Então são três eventos juntos, no mesmo espaço e no mesmo período. Então a gente tem toda a programação cultural e de bandas com o Festival do Rock. Temos mais de 10 atrações, então as bandas tocam na sexta-noite e sábado durante todo o dia. No sábado à noite teremos a banda Raimundos, com sua turnê de 25 anos, tocando pra gente aqui. Teremos também uma banda de Pato Branco, a Eleven, presente na grade de programação, mais de 10 atrações e no domingo à tarde também. Junto com o Festival do Rock, na sexta e no sábado acontece o décimo Moto Bruxo, que é um encontro internacional de motociclistas, um dos maiores eventos do estado de Santa Catarina na região. Na sua última edição trouxe pessoas de mais de seis países aqui do continente latino-americano. E também no domingo acontece o segundo encontro de carros antigos, organizado pelo Império dos Antigos aqui de São Lourenço do Oeste. Também a expectativa é que tenhamos mais de 200 carros participantes. Toda a praça de alimentação vai ser formada por food truck. Teremos playground para as crianças, expositores e diversas atividades. Então, 8, 9 e 10, entrada franca aqui em São Lourenço do Oeste, no centro de eventos. Participe do sétimo São Lourenço Rock Festival, o décimo Moto Bruxo, que é organizado pelo Fortaleza dos Bruxos Moto Grupo. E o segundo encontro de carros antigos pelo Império dos Antigos. Ou seja, coloca na agenda que é diversão para a família toda. Com certeza, né? Muitos atrativos para toda a família, criançada, o pessoal que gosta de rock, gosta de carro, gosta de motos, gosta de gastronomia também. E a gente tem os nossos parceiros, o no Chapecó, Ampernet e Prefeitura de São Lourenço do Oeste também. Tá feito o convite então, Renan. Muito obrigada pela sua participação aqui. Não esquece as datas então. 8, 9 e 10 de novembro.